Olá, minha equipe! Antes da gente começar o vídeo, deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês, tá? Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já tecla em se inscrever e ativa o sininho. Por que que é importante ativar o sininho? Pra toda vez que eu soltar um vídeo, você ser notificado que tem um vídeo novo pra você assistir, tá? E também pra toda vez que a gente for fazer a nossa live ao vivo, você ser notificado também que estamos ao vivo pra você não perder nenhuma das nossas lives, tá? E antes de começar, se você ainda não deixou o seu joinha, ainda não curtiu o nosso vídeo, já corre lá, taca o dedo no joinha pra dar engajamento aí pro nosso canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Olá, equipe do Costura Sem Trescura! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, que que foi esse vídeo de retalhos que a gente postou, hein? Não consegui nem postar vídeo pra vocês ontem por causa da correria. Eu ainda não acabei de atender todo mundo, ainda tem gente pra ser atendida. Já esgotaram todos os cótons praticamente. A gente tá tendo muita malinha de algodão ainda, gente. Muito, muito. Eu já imaginei que a malinha de algodão ia fazer mais sucesso, então eu pedi bastante. Deixa eu fechar minha porta ali, gente. Pera aí. Porque a porta tá aberta e se ficar ventando, a porta fica... Foi aí, mas ela é chatice, tá? Então, vocês lembram que eu falei com vocês que eu não sabia que eu precisava tanto de malinha de algodão? Até eu começar a vender malinha de algodão. Porque assim, aqui eu não faço nada com algodão, gente. Nada, nada. Então, depois que eu comecei a ver as estampas, tipo essa daqui, ó, comecei a me apaixonar, gente. Me apaixonar de verdade pelas malinhas de algodão. Eu já tinha uma noção básica de algodão. Já trabalhei com algodão, tá? Não é que eu nunca trabalhei. Trabalhei já. Mas eu não tenho aqui. Não compro. Aqui também não tem, tá? Falar a verdade com vocês. Só algodão. Só algodão é cru, algodão branco, normal pra pôr em forro de calcinha. Mas algodão, estampadinha, malinha, malinha PV, essas coisas eu não acho que na minha cidade. E agora que eu tô tendo pra fornecer pra vocês, tô apaixonada. Mas é por causa das estampas. Tô muito apaixonada. Vocês lembram que eu falei dessas aqui, ó? Essa aqui ainda tem uma. Essa aqui é porque eu tirei pra mim. Porque senão não tinha nem sobrado, gente. Porque todas essas aqui venderam. Aí vocês lembram que eu falei que eu ia pegar e gravar um vídeo pra vocês? Com umas pecinhas infantis? Então eu tive uma ideia de mostrar pra vocês como que eu faço, quando eu vou trabalhar com algodão, né? Às vezes que eu trabalhei. Pra usar o molde normal, que eu tenho meus moldes de microfibra e cóton, pra usar no algodão. Porque dá diferença, tá? O molde normal de microfibra e cóton, ele tem que ser adaptado pro algodão. Porque o algodão, ele não tem elasticidade. Apesar que essa malinha aqui, ela tem um pouquinho, ó. Pra um lado tem um pouquinho, pro outro não. É uma malinha bem colorida, bem gostosa. Parece uma PV, mas não é. É uma malinha de algodão mesmo. Porém, ela é mais, mais com isso, mais de marca, uma algodão melhor, de qualidade melhor. Então eu vou ensinar vocês hoje como que eu faço pra não ter que ficar pegando modelagens com alguém que trabalhe só com algodão. Porque, geralmente, quando a pessoa vai fazer algodão, tem que ter uma modelagem específica. Então eu vou fazer hoje um conjuntinho, que vai ficar lindo, tá? Com esse negócio aqui infantil, com essa malinha. Então vai ser uma calcinha, que é a calcinha do nosso curso. Essa calcinha eu não posso doar pra vocês, porque ela faz parte da grade do nosso curso. Que é essa, eu vou fazer um tamanhozinho maiorzinho, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. E eu vou falar pra vocês como que eu faço. Esse molde meu aqui do nosso curso, ele é um molde pra cóton ou microfibra. Então, qual assim que é a regra que eu uso? Pessoal, eu tô falando de mim, tá? Isso não é regra nacional, não é regra de... É o jeito que eu faço, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra tá usando a minha própria modelagem. Como o algodão, se você usar ele no molde normal, vai ficar pequeno, eu gosto de acrescentar um centímetro, um centímetro e meio, mais ou menos, ao redor do molde, tá? Aí eu acrescento aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Na parte de baixo. Ao redor do molde, somente na dobra que a gente não acrescenta, tá? Então eu vou deixar ali já com uma sobrinha, não vou nem riscar, não. Já vou cortar com esse aumentozinho. Eu gosto de cortar com uma faixa ali de um centímetro, um e meio, mais ou menos. É o suficiente, tá? Não precisa mais que isso, nem menos. Aí fica o seu critério também. Procurar uma modelagem específica pra algodão ou não. Eu gosto de fazer assim. Já cortei a frente da calcinha. Agora eu vou cortar as costas. Lembrando que existem modelagens específicas pra malha de algodão. Tem gente que trabalha só com esse tipo de modelagem. Eu não trabalho. Minhas modelagens são todas pra tecidos com elastano. Porém, agora tô apaixonada com essas malhas. Então agora eu vou tá usando. Mas eu não tenho muito público infantil. Eu não trabalho com público infantil. Não é porque eu não trabalho, pessoal. Porque eu não tenho. Então, depois eu corto o fundinho, tá? E eu vou fazer também o topzinho infantil, que é esse aqui que a gente deu aqui no nosso canal. A gente fez ele tem poucos dias. Eu vou fazer dele também, tá? Esse molde do topzinho eu posso deixar pra vocês aí. De prende novamente pra quem ainda não pegou. Vou fazer o aumentozinho nele também, o redor dele todo. Mas a calcinha não tem como, porque é a calcinha da grade infantil do nosso curso. É uma calcinha mais cavadinha, maiorzinha. Gente, nessa parte aqui do topzinho, olha pra vocês verem como é que a gente tem que ter um pouco de noção. Eu tô aumentando nas laterais e no comprimento. Mas nessa parte aqui, ó, que é a cavinha, eu não vou aumentar não, tá? Porque eu não quero que fique largo. Eu quero que fique apenas, é, servindo. Mas eu não quero aumentar a largura da alcinha. Então, aqui na largura da alça eu não vou mexer. Tá? Aqui também não. Tô mexendo só nas laterais e nos comprimentos. Que é onde necessita não ficar pequeno. Isso acontece tanto em malhinha de algodão, quanto em microfibra de poliéster também. Não sei se vocês já usaram microfibra de poliéster, aí quando você vai fazer a peça, o que que acontece? Acaba ficando pequena. É, não sei por que que acontece isso, não. Acho que é por conta do caimento do tecido. Aqui eu vou aumentar também. Gente, eu tô aumentando no olho mesmo, viu? Tô aumentando na faixa de um centímetro, um e meio mais ou menos. Eu não medi pra ver quanto que tá dando. Mas nessa faixa. Aqui também eu não vou aumentar, ó. Que é na cava do bracinho. Porque aqui é fininho mesmo. Não vai ficar aquele topzinho muito largão. Eu não quero que fique largo. Com as larguras das alcinhas largas, não. Não quero, não. Isso aqui no pescoço também. Eu não vou aumentar. Muito rápido, gente. Rápido demais. E eu quero espirrar no meio do vídeo, gente. Olha que coisa. E aí aqui, ó. Tirar essa tirinha daqui. Deixa eu falar pra vocês aqui. Que a calcinha, eu vou repetir novamente. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai ficar perguntando aí. O molde da calcinha eu não posso doar. Ok? O que é uma calcinha de grade do nosso curso. Mas o topzinho eu vou deixar aí pra vocês. Porque ele já foi doado no nosso canal outra vez. Tá bom? Então, eu vou acertar essas pontas aqui. Já vou deixar ela no jeitinho. Depois eu faço isso. Porque esse pedaço aqui eu vou guardar. Depois eu vou fazer umas calcinhas e mais uns conjuntinhos. Por hora. Agora eu vou cortar só o que eu vou usar no vídeo de vocês. Tá bom? Então, aqui é a nossa calcinha. A gente vai costurar juntos amanhã. Aqui eu tenho uma calcinha. Essa calcinha, ela é maiorzinha mesmo. Viu do nosso curso? Ela é uma calcinha que ela veste crianças de 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos mais ou menos. É uma calcinha mais larguinha. Então, aqui eu já tenho a minha calcinha. Olha que estampa linda, gente. Não é divina essa estampa? Ela é maravilhosa. Aqui, ó. Já tenho a minha calcinhazinha. Tá uma gracinha. E aqui o meu topzinho. E eu vou usar um elástico de cos, tá? Nesse topzinho. Vou usar aqueles elásticos jarab... Quando ele tinha na loja do Juninho, rendas laicas, aqueles. Mas eu não escolhi qual que eu vou usar, porque eu tenho que ver quais que eu tenho ali. Ver se eu tenho um lisinho ou algum colorido bonitinho. Que combine aqui com o topzinho pra ficar bonitinho. Olha que gracinho que vai ficar esse conjunto. Gente, as malinhas são incríveis, tá? Quem tiver precisando, quiser que eu adquirir, pode me chamar a precisar. Porque ainda tem muita, tem muita estampa bonitinha. Essa daqui, acho que não tem mais dela. Mas tem de outras tão lindas quanto essas. Olha que lindo que ficou. Eu vou colocar um elásticozinho de cos aqui, ó. Nele aqui. E vou ver se coloco na calcinha também. Pra ficar um conjuntinho mais bonitinho. Mas é mais pra você passar pra vocês mesmo. Como eu faço com as minhas modelagens. Que elas são pra coton e microfibra. E aí eu vou fazer no algodão e eu aumento aqui. Aumento aqui, aqui e aqui, ó. Só no topzinho, só não aumentei aqui na alcinha. Aqui que eu não quero ficar muito grosseira, largona, não. Mas no restante todo a gente aumentou. E aí eu vou fazer, elastizar, né? Fazer a montagem, elastizar. E não vai dar diferença no tamanho. Vai ficar igual como se eu estivesse fazendo no coton ou na microfibra. Porque se eu cortar o tamanho dessa aqui, diretamente aqui, o molde normal, como eu faço com a micro, na hora que eu for costurar, fica menor. Eu faço, falo isso, gente, porque eu já testei. Eu já peguei malinha, peguei malinha de algodão pra fazer calcinha infantil. E eu cortei do meu molde normal. E aí fiz, eu até fiz isso aqui no YouTube. Fiz um vídeo pra vocês ano passado, comecinho do ano, eu acho que eu fiz isso. Eu cortei três calcinhas. Eu cortei de malinha de algodão, malha PV e de coton. A única que saiu o tamanho certinho com o molde foi a de coton. A de malinha PV e de algodão ficou menorzinha. Eu até mostrei isso aqui no YouTube. E é isso aí, gente. Amanhã a gente vai costurar eles, tá? O conjuntinho vai ficar uma gracinha. Eu volto aqui com vocês. E hoje eu queria falar pra vocês que faltam apenas dois dias, gente. Só hoje e amanhã, 48 horas aí. Aliás, 48 horas, não, 24 horas que se encerra amanhã. O nosso cupom de desconto de 40% do nosso curso completo lingerie na máquina doméstica. Inclusive, essa calcinha aqui, ó. Que é uma calcinha bem bonitinha, bem basiquinha. Não é aquela calcinha fofona no bumbum, largona na frente. É uma calcinha infantil que ela veste de 7 a 12 anos de idade. Essa calcinha, ela tem no curso a grade completa dela. Quem fez o nosso curso e tá fazendo, pode correr lá que vocês vão achar a grade dela, tá? Se você ainda não aprendeu, quer aprender, já aproveita aí agora esse cupom de desconto. Já garante a sua vaga no curso pra você já começar janeiro aí com a gente aprendendo a fazer as peças de lingerie. Pra quando chegar ano que vem, você já tá aí vendendo, pegando todas as clientes de Natal. Que eu vou falar pra vocês, gente. Pensa numa pessoa que tá apertada. Eu tenho peças pra entregar de calcinha sutilha até amanhã. Na véspera do ano novo, eu tenho peças de lingerie pra tá entregando. É muito serviço, é uma correria, mas a gente não pode deixar o cliente na mão, tá? Então, o que eu desejo é que no ano que vem você esteja, assim como eu, correndo contra o tempo de tanto trabalho pra poder conseguir entregar tudo até a última hora, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Vou deixar aqui abaixo o link com cupom de desconto de 40% pra você aprender a fazer lingerie comigo lá no nosso curso. Vou deixar também o molde do topzinho infantil pra quem ainda não tem, pra quem ainda não pegou, tá bom? E amanhã a gente volta nesse mesmo horário pra aprender a fazer esse conjuntinho lindo maravilhoso.